Eu estou aqui no Teatro Fevale com The Brothers Beatles, que tocam logo mais nesta quinta-feira, dia 6. Eles têm um recadinho pra vocês. Esperamos você nesta quinta-feira aqui no Teatro Fevale para compartilhar a música dos Beatles. Bom, se você é fã de Beatles, não pode perder mais informações sobre ingressos e horários em teatrofevale.com.br. Toca aí pra gente! Yes! One, two, three! Da, 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 down, 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 down. If there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll say it alone, with love for me to you, to you, to you, to you, to you. Até quinta!